Não, calma, calma, deixa eu entender isso aqui. Um estava focado no MMA e anunciou uma grande luta de grappling. O outro tinha uma grande luta de grappling e anunciou o contrato com o MMA? O que que tá acontecendo com a equipe Atos? Então fiquem comigo para você saber mais sobre isso. Grandes anúncios nesta terça-feira, o André Galvão vai retornar para o MMA. Inclusive já falamos sobre isso aqui no canal, se você não assistiu, vou deixar como sugestão no finalzinho desse vídeo. E agora de última hora, o Hulk anunciou que vai fazer a luta principal no Biggest Stars dia 6 de novembro, neste sábado, contra o Durinho. Era para ser o Roberto Jiménez contra o Durinho, mas o Jiménez se machucou e então Ben Henderson o substituiu. Só que ele testou positivo e não pôde vir para o Brasil. Então em seu lugar, o Lucas Hulk, que estava focado no MMA, até cogitou fazer uma luta ainda este ano de 2021. Eu até cheguei a falar sobre isso aqui no canal, que fiquei um pouquinho triste com essa notícia. Porque ele estava indo tão bem no Nogui, ganhou no BJJ Batch, no BJJ Stars, no Road to HCC. Deu um verdadeiro The Hulk Show pra gente. Com um jogo bem agressivo, dominante, com bastante pressão. Mas eu estou muito feliz com esse anúncio, que bom que ele voltou a competir no Jiu Jitsu. Na verdade, eu nem sei se ele chegou a parar. Mas como não o tivemos no Who's Number One Championship e nem em outros grandes eventos que aconteceram recentemente, achei que ele havia dado um tempo para focar no MMA e fazer a sua luta ainda este ano de 2021, como ele havia comentado com a Flow. Enfim, agora teremos na luta principal do BJJ Stars, Durinho contra Lucas Hulk Barbosa. Cara, que luta irada! O Durinho é um lutador de MMA de Elite, com um cartel de 20 vitórias e apenas 4 derrotas. Sendo 8 vitórias por finalização, principalmente Armlock e Mata Leão. Recentemente, voltou a competir no Grappling. Fez uma luta principal no card do Rusnambuano contra o Rafael Lovato Jr. E pudemos observar um jogo forte de passagem. O que dificultou muita guarda do Lovato, que sabemos que é um dos seus pontos fortes. Outra coisa que pudemos observar nessa luta contra o Lovato, é que o Durinho é muito bom em ir para as costas. O Durinho conseguiu passar a sua guarda, deu um giro lindo e pegou as suas costas. Não chegou a finalizar não, ganhou por decisão. Mas deixou o Lovato preocupado com as tentativas de estrangulamento das costas. Só que galera, esse jogo do Durinho, vemos com recorrência nas lutas do Hulk. Porque o Hulk tem um wrestling muito forte, muito agressivo, sempre indo para frente. E também tem uma passagem de guarda com muita pressão. Ele domina muito bem e gosta de ir para as costas e fechar um triângulo na barriga. Que como já conversamos aqui no canal, é o ápice do Nogui. É a posição de maior domínio. Acredito que essa luta vai ter muita trocação em cima. Não vejo nenhum dos dois puxando. Porque os dois tem muita pressão na passagem. Só que, não sei se vale a pena trocar o wrestling com o Hulk não. Ele está com essa base muito forte. Mostrou isso na luta contra o Leandro Lovato no BG Batch. Eu acho que sai finalização nessa luta. E vocês, o que vocês acham? Quem é o seu favorito? Quem vai levar esse confronto? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso. Porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar, para, dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, antes que vocês me perguntem. Sim, vai rolar a nossa brincadeira. Então, escrevam aqui quem vocês acham que vai ser o campeão desses confrontos. Rebeca contra Sábata Laís. Rafael Dutra contra Matheus Esperandelli. Dina Senna contra Ana Rodrigues. Meira McQueen contra Tiago Barros. Fábio Romão contra César Tosi. Lucas Galberto contra Tainan Dalpra. Marcos Scubi contra Gutenberg Pereira. Kleber Luciano contra Léo Vieira. Bruno Frazato contra Augusto Tanquinho. AJ contra Celcinho Venícius. Josh Hinger contra Luiz Marques. E Gilbert Burns Durinho contra Lucas Hulk Barbosa. Cometem aqui quem serão os vencedores. Que quem acertar ou chegar mais perto vai ganhar um brinde online. Lembrando galera que é somente um vencedor. Então, em caso de empate, quem comentou primeiro leva. É válido somente um comentário por pessoa. E vai até sexta-feira às 11h59 da noite. Horário de Brasília. Eu fiz enquete na comunidade do canal, hein? Então, terminando de comentar aqui, já vai lá. Volta e ajuda a Rafa nas apostas. Deixei esse vídeo aqui separado pra vocês. Que fala sobre o Hulk no MMA, né? Como eu havia citado. E esse outro videozinho aqui falando sobre o André Galvão e o retorno para o MMA. Se você não assistiu, assista. E eu quero saber a sua opinião que eu deixo algumas perguntinhas lá no final, hein?